Música Bancada CNRT considera governo abandona o povo a toro. Deputado Bancada CNRT Ricardo Batista considera governo lhe oliu o Ministério do Transporte e da Comunicação. Abandona o povo a toro. Tamba estou agora o que resolve o problema de transporte marítimo para a população e a ilha refere. Mas que o Timor-Leste irrona o Berlim-Ramelau. Não é substituir o Berlim na Croma. Mas o Berlim-Ramelau-Racic, o que é a toro, também faz a traca aqui. Não é difícil o Berlim-Ramelau atar. Representante povo necretem. Governo atrasa a boa solução. Não é, continua dificulta o movimento da população. BAMAY DILI ATAURU. Então, o senhor ministro, que é o Instituto de Tauro, que ele não lhe abriu, ele não lhe abriu. Ele não lhe abriu, ele não lhe abriu. Ele não lhe abriu, ele não lhe abriu, ele não lhe abriu. A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL